Ouvir dizer Que teu cachorro não te cumprimenta mais E eu sei que você não gosta de música velha Mas eu tenho um CD dos Beat Boys Num carro que não é meu Vamos dar uma volta O gol do Papai Noel não entra na cabeça De quem já aprendeu a fórmula de máscara E já saiu a noite E já deitou na cama com alguém Crescer é uma merda, tudo se paga Vamos dar uma volta Vamos dar uma passada Na casa da minha tia Louca do cachorro quente Oh, yeah A cidade nova ainda é nova Vamos dar uma volta A cidade nova ainda é nova Vamos dar uma volta A cidade nova ainda é nova Vamos dar uma volta A cidade nova ainda é nova Vamos dar uma volta 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 Amém.